Oi, o meu nome é Glória e está começando agora mais um Conexão CG. Eu estou aqui na 17ª edição do Brasil Sabor, que é o maior evento gastronômico do planeta. Você não entendeu errado, é do planeta mesmo. Vamos aproveitar que eu tô com um pouquinho de fome e bora lá conhecer esse evento e comer, né gente? Que é a melhor parte. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul realizou o lançamento dessa edição com o tema Cores Brasileiras nessa quinta-feira no Senac Turismo e Gastronomia aqui na capital. E o objetivo é enaltecer as raízes brasileiras através desses pratos deliciosos. Essa gelateria daqui da capital fez um sorvete de café com crocante de castanha de baru, que é uma castanha muito comum aqui na região centro-oeste. E eu não sei explicar o quão bom ficou isso, dá vontade de chamar todo mundo de crumble, porque ficou tão bom que poderia ser um elogio. Me joguei de corpo e alma nesse evento e fui provar os chopes também. Que trabalho delicioso. Essa daí tinha adição de bergamota, é uma cerveja um pouco mais forte, combina perfeitamente com pratos mais temperados, queijos mais fortes como o gorgonzola. Gostei bastante, viu? Fiquei impressionada com a quantidade de pratos vegetarianos. Essa daí, por exemplo, é a vegetariana do chefe. Ela tem brócolis, escarola, abacaxi, azeitona preta, entre outros ingredientes e também foi super aprovada. Ainda na opção vegetariana, você também conseguia provar essa moqueca feita de palmito e banana da terra. E é aquele ditado, né? Quem tá na chuva é pra se molhar e é claro que eu fui tomar mais um chope pra saber se realmente é bom ou não. E vale lembrar que você pode ter acesso a qualquer um desses pratos ou bebidas nos restaurantes que estão cadastrados no festival. Bom, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu e eu te espero na próxima. Agora eu vou tomar minha cervejinha porque tá tendo de monte aqui, viu? Tchau, tchau.